Então pessoal, replicação do DNA é a duplicação do DNA que ocorre apenas em um momento da vida da célula, quando ela irá se dividir. Imaginem que algumas células do nosso corpo, por exemplo as mucosas ou as nossas células da pele, elas são renovadas constantemente, enquanto a partir das outras células do nosso organismo, por exemplo células ósseas, elas não são renovadas com a mesma frequência. Então de que forma ocorre o processo de replicação do DNA? O processo basicamente é simples, ele apenas consiste em a fita do DNA ser aberta, lembrando que a fita do DNA é dupla e ela encontra-se totalmente enrolada e algumas partes até mesmo condensada, como nós já estudamos. E o processo consiste em desenrolamento da fita do DNA, a sua abertura, que é o rompimento das ligações existentes entre as bases nitrogenadas, que é o A, T, C e G, e a consequente duplicação duplicação dessa fita, ou seja, se a fita é aberta, serão criadas duas fitas novas a partir de cada uma das fitas molde. Como a molécula de DNA é muito grande, não é possível a sua replicação de uma ponta a outra. Então o que acontece? A célula possui a seguinte estratégia, são abertas forquilhas ou bolhas de replicação em várias partes do DNA e conforme esse DNA é replicado, essas bolhas ou forquilhas vão se encontrando até completar toda a fita, ou seja, no nosso caso, os nossos 46 cromossomos. O DNA, molécula que constitui o material hereditário de todos os seres vivos, é composta por unidades, por milhares de unidades, chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são ligados uns aos outros, formando uma estrutura semelhante a uma escada, mas uma escada retorcida, ou seja, em formato helicoidal. E os nucleotídeos, conforme está representado aqui na figura, circundado pelo retângulo vermelho, eles são compostos por três unidades principais, que são as bases nitrogenadas, moléculas orgânicas conhecidas como adenina, timina, citosina e guanina, representadas aqui na figura pelas suas iniciais. Em azul, nós temos um monossacarídeo com cinco carbonos, chamado de pentose, e no círculo amarelo, o grupo fosfato. No canto superior direito da figura, nós temos a representação da molécula de pentose, com a contagem dos carbonos a partir do átomo de oxigênio. Então, percebemos que no nucleotídeo, a base nitrogenada estará sempre ligada ao carbono 1 da pentose, e o fosfato ao carbono 5. Como o DNA é formado por novas unidades de nucleotídeos que são inseridas, esses novos nucleotídeos serão sempre inseridos no carbono 3 linha. Então, durante a formação de uma nova molécula de DNA, ocorre a inserção de um novo nucleotídeo, ligando-se o grupo fosfato D1 ao carbono 3 da pentose do outro. E as bases nitrogenadas, elas são unidas entre si, por pontes ou interações de hidrogênio. Entre adenina e timina, encontram-se duas ligações, e entre citosina e guanina, três interações de hidrogênio, sempre nesta ordem. Então, a molécula de DNA, ela possui uma orientação antiparalela, visto que o grupo fosfato ligado ao carbono 5, do lado esquerdo, encontra-se em uma extremidade, e do lado direito, se encontra na extremidade oposta. Então, nesta imagem, nós temos uma molécula de DNA sofrendo o processo de replicação. Percebe-se na parte superior da figura, a molécula ainda parcialmente enrolada, e na parte inferior, a molécula desenrolada, e já sofrendo o processo de replicação. Com duas fitas novas, sendo formadas a partir da fita molde. Importante registrar que a replicação, ela é chamada de semiconservativa, porque cada molécula de DNA formada, conserva metade do DNA original. Também ocorre um processo em grande velocidade, algumas moléculas do DNA são replicadas em poucos segundos, e também ocorre fidelidade no processo. Então, são ligadas as moléculas de DNA através das bases nitrogenadas. Outra característica é a fidelidade de replicação. As fitas de DNA, elas são sempre unidas por pontes de hidrogênio, que ocorrem entre as bases nitrogenadas, adenina e timina, citosina e guanina, que é o ATCG verificado na imagem. Então, conforme a enzima responsável, DNA polimerase, efetua o pareamento das bases nitrogenadas, ela realiza também uma conferência química do processo, e caso seja inserida alguma base em local inadequado, automaticamente ocorre a sua substituição. E lembrando que o sentido da replicação é 5'3', porque os novos nucleotídeos, eles são sempre inseridos, unindo-se o grupo fosfato de um nucleotídeo ao carbono 3' do outro. Para que ocorra o processo de replicação, primeiramente a fita de DNA, ela precisa ser desenrolada. E neste processo, participam duas enzimas, a girase e a helicase. Uma delas auxilia no desenrolamento da fita de DNA, e a outra rompendo as interações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Outras proteínas se ligam à fita de DNA para que ela não se enrole novamente. E uma outra enzima, chamada DNA primase, ela sintetiza uma molécula inicial, chamada de primer, que vai ser o local onde a DNA polimerase vai começar o processo de replicação. Esta animação mostra o processo de forma simplificada. Então, a fita de DNA, ela é desenrolada e aberta pelas enzimas helicase e girase, representadas por esta figura. E na sequência, surgem as DNA polimerases, para realizarem a complementação dos nucleotídeos, unindo adenina com timina e citosina com guanina. Esta animação mostra de uma maneira um pouco mais específica o processo de replicação conforme ocorre o desenrolamento do DNA da esquerda para a direita na figura. Lembrando que a replicação do DNA, ela ocorre no sentido 5'3'. Então, se observarmos a fita de baixo, a DNA polimerase, ela percorrerá o sentido da esquerda para a direita, conforme vai inserindo os nucleotídeos em relação à fita molde. Em contrapartida, na fita de cima, a DNA polimerase segue o sentido contrário, da direita para a esquerda, inserindo os nucleotídeos conforme a orientação dada, por pequenos fragmentos chamados de primers. Então, ela sintetiza pequenos fragmentos de DNA, no sentido 5'3', obviamente. E, posteriormente, esses fragmentos são denominados fragmentos de Okazaki, em homenagem ao seu descobridor. E, posteriormente, esses fragmentos são ligados, como vocês podem perceber, por uma enzima denominada DNA ligase, concluindo o processo. E, ao final, conforme visto anteriormente, são produzidas duas fitas com a replicação semiconservativa, cada uma delas mantendo metade do DNA da molécula original. É importante lembrarmos que a fita DNA na célula eucariótica, ela possui extremidades, mas, obviamente, que seria impossível realizar a replicação do DNA de uma extremidade à outra. Então, o que ocorre? A replicação, ela ocorre em diversos pontos da molécula do DNA, em locais chamados de bolhas de replicação. Então, nesses locais, o DNA é desenrolado, seguindo-se automaticamente a replicação, até a finalização de toda a molécula de DNA. Então, nos procariontes, como a fita de DNA é circular, a replicação, ela ocorre em sentidos contrários, nas chamadas forquilhas de replicação, até que esta estrutura, elas se encontrem no mesmo ponto, e a fita nova se desprenda da fita molde. Então, meus alunos, o processo basicamente é este. Agradeço a atenção de vocês e tenham bons estudos.